Que roupa foi essa que a mamãe botou? Tá piso, tá folgado não, meu filho. Faltam do braço aqui. Eu botei pra ver se servia. Cadê o Miguel? Achou! Cadê ele? Achou! Cadê o Miguel? Cadê o Miguel? Achou! Cadê o príncipe mais lindo do mundo? Achou! Cadê o Miguel? Cadê o Miguel? Achou! Cadê ele? Achou! Vou peitar, vou peitar na sua mão. Vou peitar. Vou peitar na sua mão. Assim, ó. Ué, Erika. Tá bem, Maria. Que casaco sobrou? Eu vou falar pra trocar o pijamado dele. Que casaco sobrou. Pediu? Foi Miguel. Tá lindo. Olha a titinha, a Paula. A Paula. Vai com o pijamado dele. Que fogo não é de sangue. Vai quebrar tudo, meu pai de céu. Ele vai usar. Gente, a Emily ama comer as comidas. Bem assim, aleatória. Salame com limão, é? Salame com limão. E tá comendo todo dia, viu? Salame com limão. Todo mortadelo. É mortadela que o pessoal fala, não? Então, eu gosto. Mas eu nunca comi com limão, não. É gostoso. Ó, isso aqui, isso aqui, uma dose de pituco salame. Vamos dar pra pegar ali agora, meu irmão. Olha que gostosinho. É bom. Um limãozinho. Mas eu nunca comi com a tia.